Olá aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera, bem-vindo de volta a X4 Fundations aqui no canal do Aka, mais pra vocês com vocês comigo, estou ao vivo de novo na plataforma roxa, se você não me acompanha, me acompanha lá, que vai ser um prazer ter você aqui comigo, provavelmente a gente não vai conseguir jogar essa campanha completa aqui no canal, tá, por questão de acompanhamento mesmo, então se você gosta de X4, a sua oportunidade de ver uma jogatina vai ser lá na plataforma roxa, tá certo galera? Link tá aí na descrição. Então vamos lá, o que aconteceu? No último episódio, nós começamos a nossa campanha aqui jogando com Borrow, né, nós estamos aqui na DLC Borrow End, onde eu já contei toda a história pra vocês no episódio anterior, deixa eu dar um pause aqui e deixa eu dizer o que aconteceu, porque eu só percebi galera, depois, que vocês perderam grande parte do que tinha acontecido, tá, basicamente foi o seguinte, quando nós chegamos aqui neste lugar, pra entregar a nossa missão, nós demos de cara com o Bolsotá, e o Bolsotá, ele revelou pra gente que ele interferiu na comunicação que eu tava tendo ali com a rainha, pra pegar a minha missão, pra que eu viesse trazer essas coisas pra ele, né, e daí trazendo essas coisas pra ele, ele me recrutou como assistente dele, porque ele quer fazer as pesquisas dele nessa estação e descobrir mais sobre essa estação, e ele acabou me recrutando pra que eu ajude ele aqui. em contrapartida, ele também me deu essa estação pra eu gerenciar, então essa estação aqui, ela conta como sendo minha, tudo bem? Existem algumas coisas que eu gostaria de fazer o mais rápido possível, uma das coisas é conseguir um centro de administração aqui o mais rápido possível, porque daí, este setor inteiro passa a ser meu, de propriedade da minha facção, tá, sim, a gente pode fundar uma facção aqui dessa forma, então talvez a gente faça isso o mais rápido possível aqui no Eretic End. De novo, eu não acho que este aqui seja o melhor setor do jogo, tudo bem? Até porque ele só tem minério de ferro e luz do sol, mas é um setor aqui que a gente já pode pegar ele desde o início, então não tem porquê nós não fazermos, né? Deixa eu só lembrar o que é que tem nesse outro lado aqui, esse outro lado ele tem luz do sol, hidrogênio, hélio, metano, minério de ferro e silício, ou seja, a combinação desses dois aqui é bem interessante. Esse setor aqui é melhor, né? Só que aqui a gente não tem nenhuma estação nem nada aqui, então até construir um centro de administração e tudo mais pra tomarmos conta desse lugar, uma plataforma de defesa, etc., pra tomarmos conta desse lugar, pra Watford Gaze pertencer a gente, demoraria bastante. Então é melhor pegar Eretic End, afinal de contas já tá meio que nosso aqui, né? Só que pra isso, galera, é o seguinte, nós vamos começar a cumprir missões, eu tava dando uma olhada, o Bolsotá, ele me passou a missão dele aqui, né? Se a gente continuar, a gente vai evoluindo cada vez mais a nossa estação e tudo mais, mas a primeira missão que ele pede é justamente começar a fazer pesquisas. E eu, vocês não chegaram a ver, eu cheguei a mostrar ontem pro pessoal da live, tá? Vindo aqui em configuração da estação, eu consigo clicar aqui na pesquisa e o correto aqui é justamente conseguir fazer alguma dessas pesquisas aqui. Pra fazer isso, a gente precisa de grana, precisa de nave de transporte, coisas que eu não tenho ainda, tá? Então isso aqui vai ficar, por enquanto, pra trás um pouquinho, tá certo? Mas, eventualmente, nós queremos fazer essas pesquisas aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, galera, eu tô achando minha... Eu tô achando minha interface meio pequena pra vocês, deixa eu arrumar isso aqui, só um segundo. Beleza, galera, fiz aqui as configurações, deixei a tela um pouquinho maior, acho que vocês vão conseguir enxergar assim um pouquinho melhor, tá? Então, clicando aqui na estação, nós podemos vir na visão geral e podemos vir na pesquisa e a ideia é pesquisar alguma dessas coisas aqui. Só que a gente ainda não tem a capacidade, né? Fundo o suficiente pra fazer isso. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a outra linha de missões, tá? Tem algumas missões aqui que a gente pode fazer, inclusive tem algumas missões aqui bem interessantes. Deixa eu ver quais missões são essas aqui e quais que dariam pra gente fazer e quais que não dariam, galera. Só um segundo. Pessoal, eu avaliei aqui as opções que nós temos. E nós temos essa missão aqui, que provavelmente é uma missão onde nós vamos ter que lutar contra as caaks, tá? Lutar contra a caaks, tendo uma nave média, uma nave média decente, que é o nosso caso, a gente tem uma nave média até decente, eu acho que é tranquilo. A nossa arma não é a melhor pra se lutar com caaks, mas já vai dar pro gasto. E essa missão aqui, ela é uma missão um pouco mais simples, né? Que é só levar cleitrônicos e tudo bem. Na real, eu posso até ativar as duas coisas. Eu tenho que ajudar um boro doente aqui, pra isso eu tenho que comprar cleitrônicos, cérebro de energia, partes de casco e água. Como eu ainda não tenho acesso a estações facilmente pra comprar essas coisas e entregar essas coisas, eu vou pular essa missão por enquanto, tá? Eu vou pegar essa aqui, essa vila de superação por enquanto, vamos aceitar ela e vamos tentar fazê-la aqui, tá certo? Então, beleza, voltamos pra cá, deixa eu despausar o jogo, vamos voltar pra... a Shift D que volta pra nave, né? Voltei pra nave aqui. Harold, onde você foi? A nossa conexão foi interrompida. A tecnologia não tinha pensado por porquê, mas o problema foi resolvido. Eu sei porquê. Deixe-nos voltar no curso, em busca de endeavors diplomáticas diplomáticas. Você pode encontrar suas tarefas atualmente no seu manager de missão. Pela qual você procurar primeiro e ativá-la para mais uma guia. Então, ele tá mandando eu pegar algumas das missões ali que, de fato, eu já peguei, tá? De fato, eu já peguei. Então, a gente vai começar com essas missões aqui. Poderia pegar outras coisas? Poderia. Poderia pegar a revela da nossa presença aqui de estrelas refletidas, etc. Eventualmente, nós vamos pegar ela. Mas, por enquanto, vamos fazer essa aqui. Essa missão aqui é uma missão bem interessante, pessoal. Eu até sei o que ela faz, tá? Mas eu quero mostrar depois pra vocês, tá certo? Então, nós vamos ter que vir até aqui pra escoltar uma galera aqui, né? Que vai tentar construir uma hipervia deste lado aqui até este lado aqui. Vocês vão ver. Essa é uma hipervia que vai ajudar bastante, inclusive, a nossa locomoção. Então, faz muito sentido que a gente vá até lá, tá certo? Então, vamos lá resolver isso aqui. Eu já volto com vocês quando a gente voltar com um pouquinho de ação, tá certo? Enquanto, a gente só tá navegando até lá. Isso demora um pouquinho, então, já volto com vocês. Chegamos num ponto aqui, galera, e já recebemos uma mensagem. Eles estão começando a tentar construir uma autoestrada aqui, pessoal. Só que os caates apareceram, tá vendo? E agora a gente tem que dar uma segurada nos caates. Vamos ver se a gente consegue segurar, ok? Deixa... Vamos começar a brincar aqui com os caates, tá? Vamos tentar brincar com os caras. Deixa eu só fazer uma coisa. Que as minhas... As minhas torretas, elas estão aqui pra defender, tá vendo, pessoal? Eu vou colocar... Atacar todos os inimigos, que é melhor, tá? Beleza, ok? Melhor pra esse caso aqui, né? Vai me ajudar muito. Beleza. Agora a sua vez. Legal. Então, ele tá pedindo pra eu fazer o... Atracar ali. Vamos entrar lá. Vamos puxar aqui. Vamos ver aqui por cima. Vamos consertar aqui a nave. Boa. E vamos docar, né? Vou docar aqui rapidinho, pessoal. Só um segundo. Cheguei aqui. Agora vamos descer devagarzinho. Acho que vai dar. Talvez um pouquinho pra trás. É, não vai aceitar, porque tem que ser um pouquinho pra trás. Pronto. Agora eu acho que ele aceita. Ok. Docado com sucesso. E vamos lá conversar com o pessoal, né? A gente veio aqui, defendeu eles dos caates. Na verdade, a gente não fez nada. Quem fez foram as naves capitais aqui, não é, gente? Vamos levantar e vamos lá conversar. Lembrando-se mesmo, né? Láus. Ok. Nosso amigo tá falando pra gente encontrar com ele lá no bridge. Vamos lá no bridge encontrar com ele. Tá pra esse lado? Cadê? Tá de cá. Pronto. Deixa eu chegar lá pra falar com ele. Ok, pessoal. Cheguei aqui na leda Wii, tá? Esse aqui é o comandante do restante da facção lá que não tava com a rainha. Ele tentou gerenciar ali o maço que ele conseguiu. E ele me chamou aqui pra conversar com ele. Então vamos conversar com ele e ver o que ele tá querendo que a gente faça, tá? Primeiro vamos perguntar o que ele tá planejando, o que ele quer construir aqui. O que ele tá falando com ele? Ele tá ligado com ele. operacion, they keep us perpetually on edge, unable to discern our opponent's grand strategy. Consequently, there can only be one response, even if it pains me to go against my deepest Boron instincts. We shall sally forth. By taking a forward position, we may gain valuable intelligence and divert their attention away from our construction site. Ok, então ele quer que a gente tira os caracos de perto dele, provavelmente, né? Vamos perguntar o que a gente pode fazer para ajudar. Ok, vamos embora. É isso aí. Quem são os líderes de voo? Só para a gente ter ideia. Tinfigá e Hucabó. Tinfigá e Hucabó. But this recent engagement has rapidly evaporated such worries. Royal Warden Hucabó leads Lilac Finn, a flight of corvettes sent to our aid from kingdom and itself. I do not know him well, but it is apparent that he brings a thrilling ferocity rarely seen among our kind. Tinfigá, on the other appendage, has defended the province's adrift for longer than I served as royal steward. Ok. Ok. Então, ele vai falar bem da gente, né? Vamos lá. Como você comandar, tá? Do jeito que você quiser, a gente vai fazer. Pode começar. Pode começar. Então, eu tenho que ir lá conversar com um dos dois, né? Provavelmente eu vou escolher um dos dois para me acompanhar. Vamos lá, galera. E pessoal, cheguei aqui, tá? Então, nós temos aqui o Hucabó e temos aqui o Tinfigá, tá? Eu confesso que eu não me lembro agora a diferença deles. Vamos conversar com um aqui e ver de qualquer. Apresentando-me para o serviço. É isso. Um dos dois para o serviço, tá bom. Um dos meus pilotos tem solicitado uma descarga para se juntar seus relativos em Atreus. Se você está disposto a tomar seu lugar, há uma, bem equipada, e apenas um pouco batata, A Céle parece ser Argon. Ah, eu não vou falar isso, não. Como você opera? Como você opera? Para todos saberem. A Céle parece ser Argon. Ah, não vou falar isso, não. Como você opera? Para todos saberem. Mas nossos turrets dictam seu fluxo. Como isso soa? Querem se juntar? Então, ela provavelmente tem... Tem naves médias, né? Ah, pode ser. Vamos embora. Bem-vindo ao time. Vamos juntos. Pronto. É só para ser mais rápido. Então, vamos lá recuperar a nave. A Céle já confirmou a transferência da sua... Uh... Para retirar a sua nave, eu sugiro que você peruse a nave. Uma das consolas da nave, perto da nossa M-Class Docking Pads. Mas eu nunca vou evitar você de reverter a sua própria nave. Se você quiser. Tá certo. Você está falando que eu posso ir lá na plataforma, tá? Ah... Caramba, eu cliquei na ponte. Não era a ponte que eu queria vir. Ah... Eu posso ir lá na plataforma, guardar a minha nave, pegar a nave... A nave que eu acabei de ganhar. Ou... Eu posso... Utilizar a minha nave. É basicamente isso que ele está fazendo, tá? Ah... Para pegar a nave, tá? Que ele nos deu. Eu tenho que clicar aqui, ó. Exibir opções de nave. Vou solicitar a nave do armazenamento interno. E ele me deu... Acho que foi essa Thrasher aqui. Que de fato é uma nave média. E tá ok, tá? A gente vai pegar essa nave média e vamos andar com ela mesmo. Vai que a gente ganha ela. Olha a nave que a gente ganhou. Ok. Cara, essa nave é bem parecida com a nossa, na real. Ok, todo mundo preparado ali para agir. Vamos subir na nossa nave aqui e ver de qual que é ela. Cadê o esqueminha de descer? Tá mais na frente ainda? Olha a Threl. Velho, onde que entra nessa nave? Eu passei, né? E não vi. Ok, galera. Descemos o coisa aqui. Vamos subir. Estamos na Pressure. Vamos entrar aqui. Hello there. Agora vamos lá para a cabine. E vamos começar a dar uma brincada. Ok? Então essa aqui é a nossa nave. Perfeito. Ok. Infelizmente eu não consigo modificar essa nave aqui, né? Deixa eu só olhar uma coisa. Pode desatracar para a gente brincar. Só que eu quero olhar uma coisa aqui. Eu queria ver, pessoal, o que que ela tem aqui de arma, tá? Posicione-se. Vamos lá nos posicionar. Proteger o quê? É. Tá bom. Tá. Então, aqui eu tenho um monte de torretas aqui mesmo. De fase, fase, arco, arco, fase, arco. É. E só torres MK1 também. Pera. Eu realmente quero ver o que que essa nave tem, tá, pessoal? Estou curioso. Uma das minhas naves ficou, ó. O que que ela tá fazendo, velho? O que que a Flying Fish tá fazendo? O que que ela tá indo embora? O que que ela ficou? O Atahel. Onde você tá indo? Véi do céu. Meu... O capitão lá, ele pegou a ordem dele e tá executando. Não, 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 não. Não, velho. Não faz, não. Cancela tudo. Cancela tudo. Você vai voltar pra essa nave aqui. E você vai atracar e aguardar, tá? Por favor, fica quieto aqui. Ainda bem que eu vi isso, porque a minha nave tava indo embora, tá? Ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. É isso que dá ter capitão inútil. Ah... Deixa... Vamos clicar aqui, pessoal. Nas informações dela. E eu quero ver exatamente o que que ela tem aqui, tá? Isso aqui é a visão geral dela. Consegui se mostrar pra vocês? Essa aqui é a nave que a gente acabou de ganhar, tá certo? E... Deixa eu fechar isso mesmo. Oh, crap. Deixa eu voltar pra esse outro. Oh, Deus. Visão geral da nave. Perfeito. Ah... Então, essa aqui é a nave que a gente acabou de ganhar. E ela tem um motor MK2, que é muita coisa pra gente. Motor geral MK3. Ou seja, ela consegue manobrar bem, tá? Escudo, ela tá com MK3. São escudos bem potentes. Tá? São escudos bem potentes, eu diria. Ah... E a arma... Ela tá com a arma fraca. E as torretas são torretas fracas também. A gente já olhou quais torretas eram, né? Ah... Deixa eu ver o que mais. Ela tem um MK2 aqui pra atracar, etc. Tá ótimo. Ela tá... Ela tem cinco torretas a laser aqui que podem nos ajudar. Bom saber disso. Talvez a gente use. E por enquanto é isso, tá certo? Mas essa aqui é a nossa nave. Vamos continuar aqui com a nossa missão. Ok, então vamos lá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos nos posicionar e esperar os inimigos chegarem. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Kaaak! 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 Eles chamam de Kaaak, não Kaaak. Igual eu falo. Então... Eles estão vindo nos investigar. Mas por enquanto ainda não apareceu inimigo pra gente atacar, né? Então por enquanto... Ah... Cadê os filhos da mãe? ok. Quem é o guarda? Gostaria de destruir você assim que possível. Destruindo com sucesso. Vamos pro próximo. Ok? Vamos pegar aquele cara ali. Ele tá vindo no nosso rumo. A gente vai tentar destruir eles. Uau! Uau! Vem muita gente agora. Tem que tomar cuidado aqui pra não... Não tomar dano, tá? Vou tentar destruir o Queens Guard aqui. Nave média contra a nave média. Deixa eu parear aqui minha movimentação com ele. E a gente vai atacando enquanto eles estão. Gostaria de acertar meus tiros. É maravilhoso isso. Mano. Estou com sucesso, ok? Deixa eu ver aqui. Estou levando dano. Protector. Novezinha pequena me atacando, ok? Cancelando meu escudo. Mais alguém? Não aparece. Beleza. Por enquanto, protegemos nossa nave com sucesso, né, galera? Tá real. Eu ia fazer isso aqui. Vou mostrar pra vocês, galera. Olha que nave bonita. Aqui não, né? Tá bom. Não é tão bonita assim, não. Mas, por enquanto, está quebrando o galho. Vamos acelerar aqui. E nos juntarmos às demais naves aqui. Continuar protegendo a nossa nave principal. Provavelmente a gente vai ter alguma batalha difícil ainda, tá? Eles não me dariam uma nave tão forte assim, à toa, não. Ok, galera. Mais ação vindo pro nosso lado. Vamos tentar pegar esses caras aqui. Bom, agora é bastante, gente. Tô, 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 tô. Vou tentar pegar ele. Tô bem no meio. Talvez não seja a coisa mais esperta de se fazer aqui. Esse cara aqui tá fazendo algumas manobras. Tá mais difícil de acertar ele. Deixa eu sair fora. Senão vai dar ruim. Tá, inclusive, fazendo manobras. Manobra contra o Kaak não faz muito sentido. Porque... O... O ataque dele sempre é direto, tá? Então, realmente não faz muito sentido. Deixe-me sair fora, porque vai dar ruim agora. Deixa eu sair fora, porque vai dar ruim. Tô sofrendo aqui bastante. Às vezes eles já estão me queimando aqui. Deixa eu sair fora. Out, out. Tô vendo que eu tô mandando. Tô fazendo o quê? Tô tentando sair fora, mas tá difícil. Bem, uau, eles estão realmente de mim. Ai, ai, tô vendo. Bem, consegui escapar aqui um pouquinho. Um pouquinho de escudo de novo. Vamos ver pra brincar. Bem, com sucesso. O que eu falei, galera? Falei que não ia ser tão simples assim. Lembra? Filho da mãe. Em cima de mim aqui, ok. Beleza. Destruímos grande parte da nossa nave aqui. Nosso rumo, né? Mas por enquanto a gente tá indo. Lá nele. Mais uma galera chegando, é isso? Me parece que é isso mesmo. Tá bom. Cuidado aqui pra não... Não sofrer dano, né? Porque... Mais um confronto daquele jeito que eu... Que eu fiz. Não acho que a gente vai conseguir... Muita coisa, não. Deixa eu passar por baixo deles mesmo. Porque daí minhas torretas... Conseguem lidar com eles. Ok. Queensguard. Velho de são. Vamos continuar acertando a escada. Agora eu tô conseguindo. Deixa eu virar aqui. Ok. Destruído com sucesso. Perfeito. Protector. Protector. Ok. Menos um. Um pro outro. Eu falei que esses escudos bons... Não seriam à toa, né, galera? Eu falei pra vocês. Protector. Tentar pegar aqueles caras ali. Tem alguém me atacando. Não tô vendo. Não tô vendo. Protector. Bem. Destruído com sucesso. Cadê o cara? Ficou de frente pra mim. Daí uma nave média não tem o que fazer contra uma nave pequena, né? Não foi bobagem dele fazer isso. Ok. Vamos voltar lá pra... Velho, mais nave? O que tá real? É mais mesmo. E eles tão vendo. E provavelmente tem mais naves menores com eles também. Vamos lá. Ajudar eles. Deixa eu ativar aqui a... Modo de viagem. Uou. Uma galera vendo. Bem-vindo, Henrique. Obrigado pelo follow. Pegar esses caras. Dar uma freada. Protector. Tentar chegar nesses caras. Enquanto a gente não tá conseguindo. Por quê? Por quê? Ah, eu te acertei pela hora sem querer. Mako. Mako. Protector. Isso que eu quero. Invasion. Vamos lá atrás daquele cara que tá lá do outro lado do universo. As outras naves já fizeram... O que tinha que fazer com ela, né? Ou não? Danger. Vamos ver aqui. Aparentemente tem mais uma nave lá na frente, galera. A galera tá atrás... É, não. Pegou. Agora pegou. Vamos voltar aqui pra formação. Voltar pra formação agora. Ok, galera. Chegando aqui. Vem. Uou. Uou, uou, uou. Vamos virar. Não. Vamos lá naquele cruise guard ali que é melhor. Vamos pegar ele que vai ser melhor pra gente. Ok. Deixa eu errar. Veracuda. Queens guard. Agora esse aqui. Isso, acertar. Meu Deus. Acertei. Minha arma já tá super aquecida. Out. Tá real, cadê você? Deveria tá aqui embaixo. Tem outro lá na frente. Tem que pegar ela. Acho que é 3 quilômetros já acerta essa arma. Vamos. Ok. Ah, difícil acertar. Tudo bem. Não vai conseguir. As torretas ficam no lado de cima, tá, pessoal? Então, por isso que eu tento acompanhar a mira sempre um pouco abaixo. Ok? Estorretas com sucesso. Essas naves são muito chatas de acertar, geralmente. E aparentemente... Tudo destruído, certo? Sim. Por enquanto, sim. Nossa! Isso aqui é nave Boron? Não, né? Só caque, né? Não. Tem nave Boron que foi destruída também, tá vendo? Uau! Olha o estrago, galera. Meu Deus. Uau. Acerto. Ok, né? Vamos lá. Cara, será que se eu comprar uma DLC, as naves novas dessa DLC ficam disponíveis no meu save atual? Que é o Yongan. Henrique, cara, não consigo te afirmar, cara. Não consigo, não consigo. Não sei. Não sei. Não sei. Não vi ninguém com esse problema, tá? Pra te dar uma informação mais concreta. Realmente, não sei, cara. O que eu te digo é o seguinte. Você pode comprar a DLC. Testar se vai ficar. Se não ficar, de repente você achar que então não valeu comprar a DLC, você pode devolver a DLC, tá? No Steam. É uma opção, tá? Mais naves ali na frente. Vamos lá. Vamos lá tentar. Meu... Uou, 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 uou. Pera, pera, pera. Isso aqui dá ruim. Deixa eu esconder aqui um pouquinho, senão vai dar bem ruim. Se eu ficar ali na linha de frente, eu vou tomar muito tiro. E daí vai dar bem ruim. Velho do céu, eu tô até preocupado com isso aqui. Tentando pegar isso aqui, tá fácil não. Corretos estão atacando o restante. Velho, não te acertei não. Sai fora. Cara chato. Tô tentando te livrar aqui, pô. De vez em quando sobra pra você. De vez em quando sobra. Mas é a vida. Pô, tem que ajudar também. Vamos lá, vamos atrás desse cara aqui. Sai, sai, sai. Ok, acertei. Out. Out, errei. Era por ter sido muito dano. Estorretos estão fazendo um belo serviço aqui. Estou muito sincero. Estorretos com sucesso, ok? Por enquanto a gente tá segurando bem os CACs, tá, galera? Os CACs, essas naves menores dos CACs, são tranquilas de lidar, tá? O grande problema é quando você tá com a nave pequena. Até por isso eu decidi pegar a nave média, tá? Eu já sabia que naves médias lidam melhor com CACs. A nave pequena, meu Deus, sempre é queimada pelos CACs. Vai ser complicado isso. Vamos chegar aqui. Dá uma segurada. Vem. Uma freadinha aqui. Tem mais gente vindo lá. Meu Deus. Vamos lá. Eu quero outro. Eu quero o King Guard. Eu quero outro. Vamos pegar esse cara aqui. O que foi? Ah, e você me conta isso agora. Que se eu sentar aí, eu vou ganhar reparo de graça. Na hora que eu tô quase destruído. Aí você me conta isso. Cara, sniper esses bichos é bem complicado. Ai, ai. Estou com sucesso, perfeito. Tem mais um ali. Tem mais um ali. Cadê? Rorquil, 4 points, gas, protector. Ah, tá ali. Vou tentar pegar ele. Está rápido, velho. O que é a real? Estou atrás de você. Não vai ficar assim, não. Ah, foi destruído. Tomou um tiro de plasma na cabeça. Tem mais um ali, mas também foi destruído com sucesso. Simplesmente vou voltar, então. E eu consegui parar de girar. Meu Deus. Deixa minha nave virar sozinha, porque realmente eu não tô conseguindo virar ela. Obrigado. Ok, vamos tentar pegar esse... Vamos tentar sniper esse cara. Não foi a gente que pegou. Tem sua vez agora. Nossas torretas estão fazendo um belo estrago aqui nesses caras. Isso é muito sincero. Ok, errei. Torretas fazendo serviço. E as outras naves destruindo o que tinha que destruir, né? Não foi a gente que destruiu, mas enfim. Estamos aqui fingindo que a gente está sendo um diferencial nessa jogatina. Dá pra parar de cair raio na minha cabeça, por favor? Cara, deixa eu docar de novo. Pra gente arrumar a nossa nave, tá? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui, galera. Vamos docar lá pra arrumar a nossa nave. Rapidão. Como tem motor... Tem coisa de docagem. É doca automática. É só a gente chegar, tá vendo? Velho, que lag infernal é esse? What the hell? Todos esses anos dessa indústria vital, é a primeira vez que acontece esse lag. Ok? Então agora vamos desatracar. E de fato, a nossa nave está arrumadinha, tá vendo? Bom, pelo menos assim ele disse, né? Não posso esperar para se retirar para algum lugar legal e confortável. De fato, arrumadinha. Vamos continuar pegando os caras aqui. É que hora que eu vou ter que fazer isso, pô? Tá zoando? Vai ter uns caras mais perto, pô? Protector, 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 protector. Quero o Kingsguard, quero o Kingsguard. Quero o Kingsguard. Obrigado. Errei. Errei de novo. Deixa eu controlar por aqui, que senão eu não consigo acertar ninguém. Acertei. Eu não acho que ter tomado mais do que a superfície de dano. Quase lá. Ok, acertei. 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 Boa. Fui ajudado? Fui. Não, eu não te acertei não, pô. Tá zoando? Opa. Ah, o cara já destruiu tudo. Velho, a nave capital contra esses bichos, ela explode esses bichos. Eu nem deveria estar aqui. Só essa nave capital aqui sozinha já faz o que tem que fazer. Ok, galera. Mais caras aqui pra gente brincar. Vamos lá. O Kingsguard aqui. Não tô muito perto. Acertar vai ser ruim. Vai acertei o primeiro tiro. Vamos acertar o segundo. Acertei o segundo. Não, eu não te acertei não, velho. Sai fora. Ops, ops, ops. Tentando acertar esse bicho. Não tá fácil não. Ele não para quieto. Pelo menos nossas torretas estão fazendo um belo estrago nele. Velho do céu. Acertar cá, que movimento é chato demais. Meu Deus. Ah, você também tá com o Shift N ativo. O Shift N não, Shift Barra. Pronto, agora sim. Lilac Fim. Sua missão de scouting has resulted in new and exciting, yet also somewhat worrisome discoveries. While we approach the rendezvous point, you have the opportunity to dock at the carrier and have your ship automatically repaired. Tá, eu já fiz isso, pô. Eu já reparei minha nave. Tá falando. Vai pra lá. Ok. Cheguei aqui, galera. Vamos esperar os próximos caates e ver o que vai rolar. Poderia docar e arrumar a nave? Não, poderia. Vamos fazer isso, vai. Vamos fazer isso, vai. Vamos docar aqui e arrumar a nave. Essa é a diferença de ter computador de bordo pra docagem, tá certo? Você só chega perto e ele já faz a docagem pra você. Acostamos. Ok. Vamos atracar. Provavelmente a gente já arrumou os outros 10% que a gente tinha ali. Vamos ficar de olho no cataclismo. T ακornal. Torn between awe and apprehension. I think we may have uncovered a gathering place. Gathering for what, exactly? I feel compelled to ask. Look, they are warping in and out. Are they planning a mass attack on the highway? And yet, this feels as though we are intruding on something very private. You are suggesting that this location may hold societal value to the car? A holy place within their sanctuary? A jump beacon? Is this a ceremony of procreation? Though I concur with your doubts, the implications of this discovery are undeniable. It pains me to say that we must disperse this congregation and without delay. Beleza. Se é isso que o meu chefe quer, quem sou eu, né? Quem sou eu? Por que que raio de motivo ou não agora foi? Por que motivo meu teclado não estava funcionando de novo? Beleza não, Hukabu. A dirty hole of the Menelaeus Reminiscence will protect you from your shoot. Tem que ir lá atacar meus amiguinhos. Ok, vamos lá, né? O cara tá mandando, quem sou eu? Uau, galera. Holy! Deixa eu dar um F5 aqui, porque isso aqui pode dar muito ruim, viu? Olha a quantidade de caques que o cara tá me mandando enfrentar agora. Meu Deus. Cance de dar ruim. Muitos porcentos. Véi do céu. Véi do céu. Ok. Chamei a atenção dele. Vou morrer. Oh, crap, eu sabia. Esse é um relógio, né? Esse é um relógio. Não deveria ter feito isso, mas eu já sei o que a gente deveria fazer, então vamos lá. Ok, galera. Agora vamos fazer isso aqui direito, tá? Vamos passar voando aqui e fingir que não é com nós. Aí sim a gente consegue. A gente tem uma chance de sobreviver aquilo ali. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Eu não posso sair tanto assim também, porque senão dá ruim. Esqueci que esse lugar aqui é de hazard. Vamos de novo. Vamos ligar pra cá e vamos tentar sobreviver. Oh, no! Pode dar bem ruim isso aqui. O melhor aprendido do meio de colossus deve. Ok. Os caras saíram dali. Vamos voltar pra cá pra parar de tomar dano. Uou! Os caras estão me fritando. De fato, a estratégia... Eu vou se explodir de novo. Filho da mãe. Vamos de novo. A estratégia é essa. Tem que refinar um pouquinho pra gente conseguir fazer a curva antes de começar a perder shield. É isso. Ok, galera. Agora sim, tá? Agora vai dar pra gente fazer o que tem que fazer. Vou passar aqui rapidinho. E vou tentar atacar essa nave. Out, out. Ah, não! Eu errei. Crack. Tem uma outra coisa que dá pra fazer também, galera. Como nossa arma ataca até 2 ou 3 quilômetros de distância... A gente pode ficar a essa distância dos caras e aproveitar isso, tá? Vamos fazer isso. Aliás, não. Vamos fazer de novo. Vamos ir e passar... Fazer isso na volta. E é menor a chance da gente morrer. Menor a chance da gente morrer. Ela tá indo embora. Meu Deus. Dá um certo medo passar por isso aqui. Vamos passar por eles. Tem a... Fazer a volta. E daí acelerar de volta. Porque senão vai dar ruim. Aqui, né? Protector. 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 Vamos pegar uma cruz guardia aqui. Protector. Protector. Mako. Protector. Cruz guardia era melhor, mas tudo bem. Ok. Chamei a atenção deles. E agora vamos correr pra cá. Agora a estratégia funcionou. Eu vou correr em direção A... A nave capital aqui e tudo mais. Porque só a gente contra aquilo lá é loucura, né? Ok. Agora sim. As coisas aconteceram da maneira que tinha que acontecer. Ok. Ouch. Isso aqui tá perigoso pra caramba. Meu Deus. Por algum motivo eles sumiram de novo. What the hell? Véio do céu. Ouch. Ouch. Fala sério, velho. Fala sério. Fail atrás de fail. Let's go. Agora vai, galera. É. Chamei a atenção deles. Estou viajando em direção aos meus companheirinhos aqui, né? Vamos lá, porque se não vai dar ruim. Ok. Agora eu chamei a galera. Voltei. Posso voltar. E vamos... E atacar eles. Agora é uma... É uma luta comum aqui. Eu acho. Ou não. Talvez não. I don't know. Não sei. Tô com pelo menos 35 tipos de medo aqui agora. Protector. Marco. O que é isso aí? Protector. Vou sair de perto desses caras. Porque é muita... Muita gente ali pra gente brigar. Os caras estão lutando aqui contra a nave capital. Tá vendo? Eu vou me esconder aqui perto da nave capital. Maior a chance de... De sobreviver. Perto dela. Tá. De sobrevivência próxima da nave capital é maior. Velho do céu. Velho do céu. Acho que mesmo assim a gente vai morrer. Não acredito. Velho do céu. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se eu vou conseguir estacionar e me recuperar aqui, galera. Eu tô tomando muito dano. Out. Out. Eu acertei você sem querer. Deixa eu ver, galera. Talvez se eu me posicionar aqui. Dessa maneira bem estacionada que eu fiz. Eu sei que é ainda Ka'ak. Só que eu vim e reparar. Me reparou? Se eu me reparou, tá beleza. A gente consegue continuar lutando. Se não, não. Ele conseguiu me reparar. Queensguard. Queensguard. Apertei. Ah, no 1x1 você não aguenta não, meu querido. No 1x1 você não aguenta. No 1x1 dá ruim para o céu. Protector. Ok. Vai com a escada dele. Maka, maka. Protector. Tchutu. Ai, meu querido. Ai, dá ruim para o céu. Morreu, né? Ah. Ah. Hum, é o piano. Tá bom, então vamos redocar, o que você está pedindo, cadê? Não tem nada Vamos chegar nela aqui Ué, me dá Ué, what the hell? Ah, você está sem espaço para docar Guarda isso aí para a gente conseguir Docar, pô, está zoando Agora ele me permitiu Esse negócio acertando Porrada de mim toda hora também A gente entra empicado No lugar, mas só de ter o computador de pouso Olha a diferença Certo? A gente consegue pousar Beleza? Pousamos Vamos levantar E vamos lá ver o que o cara tem para falar com a gente Vamos lá, galera Ok, galera Então, aparentemente a gente vai passar por um monte de caaque agora Para conseguir Resgatar A nave que ficou para trás Basicamente é isso que a gente está indo fazer Eu estou pousado aqui Ele pediu para que eu ficasse pousado Isso aqui é uma Carrier Que está carregando a gente Essa nave aqui é uma Carrier O que é o nome dela, inclusive? Ela é uma... Não tem nome, é Menelaus mesmo? É, Menelaus o nome dela Ela é uma Cargueira, está vendo? Uma Carrier E... Cargueira não, Carrier Ela está carregando um monte de naves aqui junto com ela Ela pediu para eu juntar com ela Porque ela vai levar a gente com segurança para o lugar, né? Então, vamos lá Vamos fazer o que tem que fazer Let's go Ok, galera Estamos voltando e reparam Eles estão atacando aqui As naves construtoras que ficaram para trás, está vendo? Que era justamente o que a gente tinha que proteger Estão atacando o transporte e suprimento Agora Let's go Só... Vamos Minha especialidade é lutar contra a Carrier Só que não, né? Achou a galera aqui Eu quero lutar contra... Vou pegar um pouco mais perto Ok Ok Vamos lá, fazer um saio Ok Ok Acertei com sucesso Acertei de novo Perfeito Protector Esse aqui foi só headshot na cabeça Esse aqui não precisou Porque nossas torretas Já destruíram eles Cadê? Cadê? Protector Vamos pegar esse coinsguard ali também Cadê? Está longe Está longe Longe, longe, longe Tem dois coinsguard, inclusive Vou pegar o mais de trás E depois a gente volta pegando esse da frente Errei 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 de novo Ok Acertei Ah, errei Aí nossas torretas deram conta dele Ok Vamos pegar esse aqui agora Protector Protector Qual que é a dificuldade? Correu Protector Um protector aqui Vou tentar pegar ele Está indo bem rápido Ah, que difícil pegar ele Navegando assim Nessa velocidade Está difícil Errei Errei Qualquer dificuldade Eu acertei esse cara Let's roll O cara é difícil de acertar Nem minhas torretas estão conseguindo acertar ele agora Acertei o tiro Finalmente Tem um cara me atacando Eu não Confesso que eu não estou conseguindo enxergar ele Acho que é esse aqui Esse aqui Aí morreu, né? Ele lá Vamos pegar aquele Queensguard Que está ali na frente Tem uma navezinha pequena Atrás de mim ainda Eu realmente estou tentando Pegar o Queensguard Velho do céu O cara que corre Está começando a doer Começando a doer Começando a doer Vem, acertei Vamos virar aqui Tudo bem, sai Você não está preocupado agora Vou acabar sendo destruído Estou tentando destruído Ele, quer destruir Estou destruído com sucesso Velho, sai Estou saindo de perto Desses caras Mais um Queensguard Vou conseguir destruir ele Antes que ele me mate Errei Estou morrendo Se ele está Se ele está batendo em retirada Fala para ele parar de me atirar Por favor Ah Não Ah Ok Ah bom, let's go Ok pessoal Eu voltei aqui E agora A gente simplesmente Precisa ir lá Falar com o Leda Lee Porque o ataque Kaaaki Parou Tá certo Depois que a gente foi destruído A gente simplesmente Chegamos aqui de volta E isso já aconteceu Eu estava até comentando Com o pessoal da live Que querendo ou não O resultado está positivo Por enquanto ainda Vamos conversar com ele Você queria me ver Sim, verdade Eu gostaria de dar-lhe Minha mais Obrigada e apreciação Por nos suportar Nessa hora De nada Precisando Tamo aí É, eu sou bom nisso Mesmo É, mas ainda bem Que eu estava aqui Lembro, é verdade Sério? Por que? Por que? Parece que ele está insatisfeito O que os Kaaaki Estão tentando fazer? Vamos ver Nós não sabemos a resposta Para isso Não com certeza It seemed, though, as if they had realized that without capital ships, their attacks against our construction operation and our carrier could only serve as a distraction. The true target, therefore, may have always been our supply transports. The Ka'ak may have even deliberately eschewed them in the beginning to make us think of them as mindless drones. Tin-fi-ga has raised such a possibility with me, and I greatly value her loyalty and experience. She also thinks that we forced the Ka'ak into a corner, that they were forced to devise a radical and risky plan despite little prospect of success. Fortunately, events such as these are now a thing of the past. The highway will drastically limit the likelihood of our species interacting in the future. So perhaps we are now safe from them, and they from us. I never doubted your honesty and trustworthiness. And I am pleased to bestow upon you the due reward for your highly esteemed contributions. But, as I have just been informed, that is not all. Please consider paying a visit to the crew quarters, where someone should be waiting for you. And my eternal gratitude will accompany you. Now let's look at me, what's gonna happen? What? Merlin, hello there! How are you feeling? Lady Lee told me, who said you were expecting me? Oh, honestly. One of my members of flight flight so impressed by your performance that he asked to join you. Ou, talvez, ele simplesmente Quer pegar a oportunidade E ir explorando Em algum lugar outro Que as províncias Desculpe, o queendom Em qualquer caso Lita Wee Já se inscreve no transfer Então, olhe e assine A sua nova piloto Eu ganhei um piloto Basicamente isso Molomi Melhor nome de piloto Que eu já vi na minha vida Sim, trabalha em outro lugar pra mim Onde? Na Flying Fish Aí que você trabalha na Flying Fish de Capitão Afirmativo Galera, é isso, né Terminamos nossa primeira missão Estamos com oitocentos e oitenta e dois mil Aqui Você vai nos possibilitar, por exemplo Vim comprar alguns satélites aqui Começar a tentar espalhar alguns satélites De repente comprar alguma nave de mineração Pra começar a fazer alguma Um tipo de renda passiva aqui pra gente Começar a fazer dinheiro mesmo E outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui Quais missões que a gente tem, né Ainda tem algumas missões aqui Que a gente pode fazer Revelar nossa presença, por exemplo Para outras raças Ou mesmo auxílio da construção das províncias aqui Tudo isso aqui a gente consegue fazer agora, né Eu acho que essa aqui É uma... É uma missão que dá pra fazer Eu só precisaria Eu só precisaria De uma nave de transporte Uma nave comercial, por exemplo Certo? Aí daria pra ajudar esse cara aqui Mas é isso, né O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Se você tá me acompanhando no YouTube Por aqui Espero Que tenha gostado E até o próximo Tchau, tchau Tchau